Não, mas é bom ter... Tem psicólogos na plateia? Bate palma, tem psicólogos, psicólogos, psicóloga, bate palma, bate palma. Aqui no canto, bateram palma, tudo bem? Como é o nome? Simone, tudo bem? Doutora Simone? Não, não tenho doutorado, né? Se fosse advogado, já tava falando... Ô Simone, você é psicóloga, já formada, já atua? Você faz atendimento clínico? Ah, é? Qual a sua área de... Qual a sua linha de segmento da psicologia? Ah, é o da mãe? A culpa de tudo é da mãe? Esse é Freud, né? Hã? Que é o quê? Tenta explicar pra nós como se a gente só tivesse... A maioria só tivesse segundo grau, até porque eu acho que é. Quem só tem o segundo grau completo? Bate palma. Não, vai tomando conta. Você tá dizendo que todo mundo... Gente, a DM não conta, a DM não conta. Vai tomando com a DM? Ah, vai se fuder com a DM. Ah, eu fiz a DM, o que você sabe fazer? Planilha e nada. Tá, Simone, o inconsciente, tudo é culpa do inconsciente coletivo. Cara, ele é bonito, é umas palavras bonitas pra enganar nós, nós pagar mais caro você comprar um HB20 branco. Você tem um HB20 branco? Não, tá. Você tem qual carro? Toyota. Toyota, eita porra. Pode ser um caminhão, né? Às vezes ela tem um caminhão. Psicóloga de dia, a noite faz bico de caminhoneira. Simone é nome de caminhoneira, tá? Gente, aí tá falando com vocês, se pensaram, sapatão. Eu que falei caminhoneiro, falei caminhoneiro. Aí é o inconsciente, como é o inconsciente coletivo deles, né? Não é que foi o inconsciente coletivo deles que completou a piada? Explica pra mim, por favor. Como se eu só tivesse segundo grau, até porque eu só tenho. Não, mas é tipo... Você não consegue explicar numa linha, numa sinopse? Não é possível que é tão complicado assim. É muito? Porra, resume. É por isso que ninguém faz terapia, porra. Por isso que eu prefiro o freudiano, que aí já fala que é culpa da mãe, não é o inconsciente coletivo, nem a da mãe, né? É do pai. Mas você... Mas, tipo, dá um exemplo, então. Dá um exemplo, então. Certo. De ser humano, tá. Tipo, comer com garfo de faco. Dá um exemplo de uma experiência que é de todos os seres humanos. Fofoca. Ah, isso é bonito, né? É, você tem uma família boa também. Tem umas pessoas aqui que não sentem isso, não, tá? É, você sabe o que eu tô falando de vocês. Então, você vai lá ficar com a minha tia pra você ver se ela vai te acolher aquela vagabunda. Escondir a bolacha de nós. Todo mundo tem uma tia vagabula que escondia a bolacha. Vai tomar no cu da tia. Hã? Isso, isso é o inconsciente coletivo. Todo mundo já pensa isso. Tá. Até porque o só é algo muito poderoso mesmo, né? Se for parar pra pensar de maneira assim, meio... Tá. Tá bom. Agora, aonde isso atinge a ponto de eu ser o doidinho de... Aonde começa isso e eu viro doidinho do centro Paga um salgado! Paga um salgado! Qual o momento que o sol interferiu no cara... Borboleta 13! Qual foi o momento que o oil man falou Caralho, o sol... E aí eu só vou andar de... Só algo tão poderoso que mesmo no frio ele esquenta. E aí ele foi andando de sunga? Tipo isso? Isso aí é foda, pô. Isso aí ele sabe usar as palavras aí, ó. Filha da puta! Mais dez minutos falando Ela tá igual o Pablo Marçal Nós estamos entregando tudo pra ela. Desgraça! Ele sabe! Ele sabe pegar a loja! Eles estão filha da puta! Tá, vou fazer outra pergunta mais simples Qual... Por quê? Marca horário? Eu não! Essa mulher aí, ela vai me levar pro buraco! Eu gosto mais da pessoa que culpa as outras coisas Não eu! Oi! Mentira! Tem? Às vezes resolve mais! Aqui! É mãe de santo mesmo? Tá bom! Mas não vou fazer piada! Não é um... Não, não vou! Mãe de santo! Não! Meu irmão Se fosse um primo de terceiro grau de santo Eu fazia piada Agora a mãe dele? Não, não vou brincar com a mãe dele Se pessoa normal não gosta que brinque Já chegou um amigo seu de filho da puta Ele já fica bravo Imagine o santo Você brincando com a mãe dele Por que chama mãe de santo? Aliás Inconsciente coletivo do sol É o quê? Zelador de santo? Ah, já achei mais humilde Mãe eu achava meio prepotente O zelador é meio Dou uma arrumada em casa pra ele Faço um café Os crentes agora estão nada a ver Volta a falar com a psicóloga, Afonso Volta a falar com a psicóloga Mas minha mãe vai O mãe de santo é do terreiro? Não Esse é outro De terreiro Minha mãe vai Minha mãe vai no bairro alto E ela vai também Hoje ela foi na missa também E às vezes ela vai na igreja evangélica Minha mãe tá jogando cartela cheia Ela foi lá pro céu Se ela morrer Com certeza ela vai pro céu Ela tem todos os números Ela fala Ok, onde é o meu? Onde é meu assento? Ela vai tá assim Ela vai conferindo pra ver Não é ok? Não é crente? Não é coisa? Mãe de santo? Você Mas você que acorda um dia Faz Hum, sua mãe de santo? Ou Como é o chamado Pra ser mãe de santo? Caralho, veio de longe Calma aí, Forrest Gump E aí Pessoal Não tem nada a ver Você dar risada Essa piada Com a mãe de santo Eu não Eu sou Eu ia falar que eu sou ateu Mas eu tenho um pouco de medo Que eu pego muito avião Mas eu não Eu meio que Não acredito Eu meio que não acredito em nada Mas eu acho interessante Tudo Assim Eu gosto Eu sou curioso Eu sou curioso Mas eu não acredito em nada Lá Quando Eu posso te fazer a pergunta Aliás Se você se sentir à vontade Se você achar que eu tô te ofendendo Também Foda Se o É que eu tenho que falar alguma coisa Eles pagaram pra você engraçado Eu esqueci teu nome Ana Ana Você tá com quem aí? Mas calma Aí já é incesto Game of Thrones Mas ela é tua filha de verdade De Calma Ela é tua filha de santo Então é uma Tem um orfanato de santo Que você adota Adota santos Não Como que é Ela não é Ela é tipo Vamos falar do nosso mundo mesmo Esquecer da parte do santos No nosso mundo Ela é o que é sua? Colega de faculdade Tá Viu como deixa as coisas mais simples Quando você fala Filha de santo Cria um impacto maior Vocês fazem faculdade do que? Engenharia florestais Caralho É um salto né De uma coisa pra outra Tá bom Mas vamos voltar pro santo Que engenharia florestal Ninguém sabe o que que é Acho que é Casinha na árvore A gente acha que é a pessoa Que faz casinha na árvore É verdade Eu não tenho ideia Do que faz o engenheiro florestal Faz casinha com Bagulho de picolé Aquelas casinhas assim Você E aí você É mãe de santo E como Como que Que você fala Que ela é tua filha de santo? Certo Você Você pode Você como mãe Você pode Ligar com ela? E você Você fica de boa? Tem uns filhos de santo Meio Meio filho Da vida assim Que é Rebelde Inobedece Etc Tem? Não tem ou não tem? Dá a sua Pode dar a sua Pode surrar? E aí falar Não fui eu Foi o santo? Surrar não pode Droga Então não tem graça Ainda não Entendi É uma mãe de santo Geração Z Eu não bato Eu resolvo no diálogo Um filho de santo De cabelo azul É sante Não é santô Não é santá É sante Tá bom A gente Mano Como que a gente Saiu do psicólogo Ah é verdade Por causa da fiada Tá Tem algum pastor Na plateia? Democracia Né pessoal Padre Não? Tá E a psicóloga Obrigado pela participação Mãe de santo Ana E a filha de santo Também E tiver primo de santo Qualquer outro tipo De grau De parentesco de santo Tá Deixa eu voltar rapidinho Pra psicóloga Qual a importância Da terapia Pras pessoas Você acha Primeiro Você acha que todo mundo Tinha que fazer terapia? Não Óbvio Por isso você não tem HPV Ah você tem um Volvo É muito melhor Tá Qual que você acha A importância? Por que você acha Que alguém Não é todo mundo Mas por que você Você diria Que uma pessoa Tem que fazer terapia? Entendi Mas daí a mãe de santo Ajuda nessa parte Você vê? Eu vou lá Pergunto A mesma coisa Que eu queria saber Resolver sozinho Eu pergunto pra mãe de santo Faz isso E aí Tem um Eu sou da época Eu sou dessa época Ou já inovou Deu um upgrade Não? O clássico Tinha esse daí? Não tinha? Isso aí é um pigarro Que começou lá atrás E veio vindo Com o santo Posso perguntar Por que faz esse barulho? Mas tem um santo Qual que é o mais poderoso De todos? Quem que é o Homem de ferro Dos santos Qual que é o O Thanos Dos santos Não tem? Todo mundo é o mesmo poder? Eu sei Por causa das músicas Do Zeca O Gunnero Valente Que cuida Que é São Jorge Sim Mas é o mesmo nome Só é outro Ah, era o bagulho secreto dele Era tipo o Bruce Wayne Batman Puta, acabei de entregar Os caras Filho da puta Era ele Todo o tempo Mas tem tipo Os vingadores Já juntou Todos os santos De uma vez Já viu Todos os santos Junto de uma vez Não? É porque eu tento Fazer uma ligação Com as coisas Que eu conheço A porra do nerd Falando, né? Mas enfim Pessoal Se você quer fazer Terapia Faz Se você quiser Ir à mãe de santo Também ajuda Eu acho que Se você está incomodando Você tem que fazer Alguma coisa Eu sou a favor De pagar para os amigos Mais do que você fazer Todo mundo tem um amigo Meio doidinho Eu acho que Podia ser obrigatório De você poder pagar Para o amigo Terça você começa Seria o que? Terapia Vai Você está precisando Ah, no bagulho de santo Tem umas vezes Esse daí Que é o obsessor Não tem isso aí? Tem Então eu Eu gosto de ter Alguém para justificar As merda que as pessoas fazem Mas ao mesmo tempo Eu sou um pouco Reticente com isso Do espírito Ah, eu fumo Porque tem um espírito É sério Que tem um espírito Que morreu Explica para mim Como que ele morreu E ele podia estar No paraíso Mas não Ele está em Colombo Falando Pega um derby Para nós Ele está Ele está pedindo Um derby Mano Vai para o paraíso Vai para a casa do cara Vai fumar maconha Na Jamaica Você está pedindo Um derby Pega um derby Pega uma cachacinha Uma cachacinha Você conseguiria explicar Isso daí Sem Se eu estiver sendo ofensivo Desculpa Mas é porque eu não sei nada Como que é Esse negócio Do espírito obsessor Ou é difícil E você acha Que vai cair Numa piada fácil Não? Ele não fez a passagem Tem um negócio da passagem Da novela lá Do Rafael É verdade? Do maluco lá Como é que era o nome dele? O Alexandre O Alexandre era o espírito obsessor Minha referência Espírito obsessor É a novela da Globo Parabéns Tipo o clone Que eles faziam Os cariocas Falando em indiano E aí? A viagem A viagem da boa Boa novela Dava medo Tá O espírito obsessor Então morreu Tipo morri agora E aí eu Agora não Pelo amor de Deus Comecei a ganhar dinheiro Pelo amor de Deus Agora 33 anos de pobre Agora que eu tenho dinheiro Morreu Eu vou ficar puto Se eu morro agora Eu ia ficar puto Vai tomar no cu Claro Mas eu ia E aí eu ia fazer o que daí? Qual que você acha Que seria a minha obsessão? Dinheiro? Ou Achar meu pai? Não, meu pai Eu sei onde tá Isso aí eu já resolvi Já com a terapia Ou Não sei o que lá Coletivo Eu ainda falo Porque dá dinheiro Hã? Do Tiago? Pô, podia ficar na cabeça Que tem mais espaço Pô, um terrenão Daquele aqui Eu ia ficar no ombro Vai tomar no cu Pô O maluco tem uma fazenda Agora Usando aquele toconé Feio E aí vou Mas tá Morri E aí fica E o obsessor Mas por que que o obsessor Vem tipo a pessoa que bebe Tem o negócio da bebida Vamos pegar o exemplo da bebida Que todo mundo tem um tio bêbado Na família Todo mundo tem Se você não tem Você não é pobre Tá? Todo mundo tem um tio Que gosta de uma cachaçinha E aí pode ser que ele só é um bêbado E gosta de beber E pode ser o espírito obsessor Às vezes só gosta de cachaça E aí o obsessor Eu tenho um problema com punheta Você acha que? Eu gosto muito Parece piada Viu como ninguém leva a sério Esse tipo de Esse tipo de Eu tenho muito assim De punheta Real Tô abrindo o coração Como se eu fosse um terapeuta Muito Eu gosto muito de punheta Nossa eu bato muito bem E aí eu gosto muito E às vezes eu não quero E parece que tem uma voz Que fica assim Bate uma punhetinha Será se eu tenho um espírito punheteiro Obsessor Que morreu no meio de uma broma E a alma dele desencarnou Que ele não conseguiu gozar E ele fica Caralho Já criei uma história Vocês iam ver esse filme? Desse verão Desculpa Mas é verdade Ao mesmo tempo que eu tava fazendo teatro É verdade Eu sou muito punheteiro Assim do nível de Que beira a doente E aí? Pode ser? Sério? Você já pegou algum caso desse? Hã? Não? Aí É um case novo Você vai ser o doutor House dos Santos E aí Tá mas Vamos imaginar então No meu caso Que eu tenho um problema Com masturbação Pra ficar mais Sério A situação Que eu falo Tenho um problema Com punhetinha Ficar nojento Agora Masturbação Cara eu tenho sérios problemas Em auto amor Com auto amor E aí O Woody Allen Que falava que bater punheta Ou bater ciririca É fazer amor com a pessoa Que você mais ama E aí No caso Algumas pessoas não E aí Qual seria esse Esse espírito Como esse espírito obsessor Agiria Você acha? Ou dando um exemplo Da bebida também Pra não ficar tão Mas ele fica no ouvido Como é que Mas como que ele age A todo tempo Porque eu fui pros três países Só que só um Eu tinha visto de trabalho Só pra Londres O resto eu tava igual Os outros brasileiros Ilegal Tava igual a Sol Tentando entrar na novela América Não Nos outros países Eu tava sentindo o Tom Hanks Eu juro pra vocês Assim no terminal Eu falei Não sei o filho Eu tenho que ficar morando No terminal aqui Vou limpar chão Vou casar com uma mulher Que vai tá passando por aqui Uma aeromoça Só que em Londres Não Em Londres Eu tava com visto de trabalho E quando você tá com visto de trabalho Você fica um nojo Por quê? Você fica um nojo É igual o pobre no quinto dia útil Fica um nojo Então eu cheguei em Londres Eu juro pra vocês Eu cheguei lá Gigante, meu amigo Lembro quando você era um péssimo aluno Mas você ia um bimestre bem Chegava em casa Dando o pé na porta Colocava o boletim na mesa Falava Velho, eu quero um descal E foda-se Não tinha ninguém em casa Falava Mas olha o que tiver Então Londres eu tava assim Só que eu não sei falar inglês Eu não sei falar nada inglês Eu fiz Willard E aí Não, eu sei falar com caneta E com cachorro Pessoa que eu tenho dificuldade Só que eu aprendi Eu falei Don't speak in English Pra falar que eu não sei falar inglês Só que eu acho meio contraditório Que eu tô falando inglês Que eu não sei falar inglês Não é contraditório A gente precisa falar Não, não tô com tesão E de pau duro pra caralho Não, não, não tô com tesão Fala isso aí Você é vontade de mijar, pô Falar Don't speak in English Eu aprendi a falar isso Só que lá Eu não queria nem saber Se eu não sabia falar ou não Porque eu tava com o bicho de trabalho Eu tava na fila da imigração O maluco me chamou Aí ele chamou já pro negócio E ele começou a falar Sorry, I don't speak in English Ele falou Eu falei Nadinha Não tem como falar nadinha Little nada Little nada Aí ele falou Aí começou a falar assim Como se eu fosse um retardado Ele começou a falar devagar Como se fosse a velocidade Não é velocidade É a palavra imbecil Que eu não sei É tipo você tá conversando com um surdo Alguém fala Ele é surdo Você fala Não sabe Irmão Me desculpa Mas seu Então o cara ficou falando Tava falando em baleês comigo Tava me sentindo a Dory Olhando pro cara assim Tirando o disco da Xuxa ao contrário Aí ele ficou falando E eu ficava tentando pegar umas palavras dele Que a gente fica assim Parece que a gente tá pulando um corte Entrando em umas palavras E ele falou E aí ele falou Não, mas what? Eu falei What? Eu sei What? Não é assim que você tá falando com um grim E fala Yes, yes, yes Yes Ele falou Não, mas isso existe work Eu falei Work 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 Hei me work Ele falou Você tá indo trabalhar Eu falei I am stand-up comedian Aí ele falou Deve ter wallet Aí eu falei Afonso Aí ele falou, Wallet Man Falei, Afonso Padilha? Eu não sei porque que eu achei que era Man, Wallet Aí eu falei, João Carlos Não, eu falei o nome do meu pai Teve um momento que eu falei o nome do meu pai Eu falei, João Carlos Falei, foi comprar derby e nunca mais Aí eu tava passando essa vergonha Alguém gritou da fila bem assim Wallet é carteiro, idiota E só o brasileiro, que era o avião vindo Só o brasileiro Ele falou, Wallet é carteiro, idiota Tudo brasileiro, ele falou Vai deixar Eu li pra trás Entreguei minha carteira Eu falei, é, work, é Falei, stand up comedian Falei, stand up comedian Aí ele falou, famous Já ouviu falar do for friends? Talk for friends? Falou, what? Falei, é, fila de jokes What men? Falei, netflix Ele fez, ó, netflix Enter Eu falei, gracias Eu não sei porque Eu tava tão nervoso que eu falei, gracias O cara falou, what, what? Eu falei, nada, 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 nada Fui pra Londres Não gostei de Londres, sabia? Eu fui pra Portugal, pra Londres e pra W O que eu mais gostei foi os outros Que em Londres, eles, eles, a moeda deles é a libras Que é ruim Porque eu não sei se vocês sabem Libras, traduzindo, é, quer dizer O real de vocês não vale nada Volta pro Brasil, cuzão Não, o nosso real não vale nada Libras, eu entendi até porque Que o nome da língua do surdo muda é libras Porque quando você descobre o valor Você fala, hum, some todos os seus sentidos Não, nem meu paladar Não, nem como eu vou Não, é 5,73 Não dá nem pra fazer conta Nem se você for de exata Você não consegue fazer Porque se o bagulho é, tipo, vale 2 É, o real vale 2 Então 2 vale 4 Aí vai tranquilo Agora 5,73 Não, você vai fazer o cálculo Você tem um derrame no meio Quanto que deu em libras? Deu 7,50 Em real Real deu 19,12 Sei lá, você virou uma criança 24,20,12 É muito ruim E aí você vai trocar o dinheiro pra libras É um descaso É um descaso Com você É uma falta de respeito Eu dei mil reais na cabininha assim Mil conto A mulher me devolveu 4 notas Eu falei, what? Falei, what, man? What? Ô, senhor, é seu dinheiro Eu falei, não é meu dinheiro não Você é meu troco Ô, senhor, libras Falei, vai descontando então Não sei o que eu tô falando O senhor, libras vale mais Vale mais pra você Pra mim é a mesma coisa Falei, o senhor Pega seu dinheiro e sai Eu falei, isso daqui é nota de banco imobiliário Arrombada Você vai me dar 4 notas Em uma casa no Morumbi Volte uma rodada Aí ela falou Mas é muito ruim, sabia? Quando o dinheiro é muito alto Nosso dinheiro não vale nada Porque eles vivem lá Como a gente vive com o nosso real Só que a gente não vive lá Então é como se a gente Vivesse 5 vezes mais Só que menos Vocês entenderam? Porque eu não entendi Vocês entenderam Vocês são bem bons mesmo Mas é muito ruim Porque toda hora Você fica fazendo cálculo Toda hora Não tem um momento Que você não faça um cálculo Eu entrei Eu juro pra você Eu entrei no negócio Tá vendo? Minha produtora O Gui Preto foi junto A gente entrou no negócio Tinha mendigo Um país de primeiro mundo Tem mendigo Falei brasileiro? Ela falou What? Falei esquece Minha produtora pegou E deu dinheiro Aí ela deu dinheiro Eu olhei Mas não acreditei No que eu tava vendo Aí a gente continuou dando Falei o que você fez? Ela falou Dei dinheiro Eu falei What? Ela falou dinheiro Eu falei quanto? Ela falou 7,50 7,50 em libras Aí eu falei Vá indo Que eu já alcanço Não, voltei na hora Eu falei Hello my friend mendigo I am stand up Comedia em Brasília 7,50 em libras Dá pra quitar um celta aqui Vocês tem noção? E aí eu entrei em Londres Londres é uma terra muito boa Tem muito castelo lá Deve ter o meu castelo Minha vida Um negócio assim lá Tem muita ponte Acho que foi o Maluf Que construiu Não sei quem construiu Aquela porra lá Um monte de ponte Que fui no Big Bang E tava fechado o Big Bang Fechado o Big Bang Fiquei puto O cara falou Ah tá fechado O bagulho mais legal Tá fechado É tipo você ir pro Rio de Janeiro E o Cristo foi pra Bahia Falei Não, o Cristo tá na Bahia Tá sabendo não? Foi tirar umas férias Falei Caralho Tava com ler Ficou muito tempo assim Falei Ih, vou pra Bahia um tempinho Aí nós tamo no Big Bang A mulher falou Não, mas é porque aconteceu Foi o seguinte Que tava em reforma Que ele fechou durante um tempo Era pra entregar em 2016 Aí a obra postergou Pra 2017 Mas parece que só vai entregar Em 2019 E ela falando isso E eu pensando O pedreiro é brasileiro Com certeza Só um brasileiro Consegue enrolar desse jeito E ela falando Eu consegui imaginar O pedreiro enrolando a rainha Sabia? Porque a rainha falou Oh, Mr. Severino Oh, Mr. Severino Oh, Mr. Severino Ele falou Oh, Dona Queen Wedding day Wedding day What? O Wedding day Tá fazendo também, porra Não é só eu Ah, fui na casa da rainha Também tava dormindo Aquela época Não, a Luz tava ligada Bati palma pra caralho Acho que ela pensou Mulher do Yakult Bati palma pra caralho Ninguém atendeu Ninguém atendeu Eu tipo vocês agora Bati palma pra cacete Não, eu juro que eu tava esperando Alguém atender Falar What? Eu falava Já ouviu falar da palavra De Jeová? What? Word of Jeová É, palavra de Jeová É inglês Fui pra lá Só que eu É muito ruim Porque eu não sei Falar inglês Eu até queria dar uma dica Eu não sei se tem alguém Querendo viajar Pra um país de língua É, inglesa Mano Aprende a falar inglês Aprende Por favor, aprende Sabe por quê? Porque eu vou dizer um negócio Pra vocês É muito ruim Ser burro No Brasil Agora Burro fora É pior ainda Porque você se sente imbecil Você não sabe falar E as pessoas Tão tudo falando inglês Aí você sempre tem a impressão Que tão falando de você Vai que tá falando de mim Que tá falando de mim Fala Não, 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 não 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 Você fica assim Fica meio paranoico no bagulho Eu não sei falar nada 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 inglês Não sei falar nada Aí a gente foi com o Gui O Gui Ele se traduziu Só que às vezes Você quer reclamar E a reclamação é muito própria Quando você quer reclamar Você sabe o que você tá reclamando Você sabe por que você puxou aquela reclamação Aí você quer reclamar Você não consegue Você não sabe falar a mesma língua Você vai terceirizar Brasil terceirizou Fudeu, né? A gente sabe disso Só que às vezes você quer reclamar Olha o que aconteceu comigo Eu tava andando nas ruas de Londres Acho que todo mundo sabe Que aqui as ruas de Londres É diferente, né? Acho que todo mundo já viu o filme Lá é asfaltado e limpo E aí Sacanagem Lá é a mão inglesa Que eles chamam Lá eles chamam só de mão É a gente que chama de mão inglesa Porque é de... É verdade Igual pão francês Lá é só pão Aí... Não, e a loja dos americanos dos Estados Unidos? Só a loja Olha que louco Não, francesino já Lá na França Lá é só aquela menina que tá passando E é só pintar a unha E aí a gente tá aqui Eu... Não, podia ficar a noite inteira Que vocês quisessem também, né? Pão de queijo em Minas É, só pão de queijo mesmo Não é pão de queijo mineiro Aí eu... Fui atravessar a rua Só que é assim Porque no começo Quando você sabe que a rua é errada Porque não é que a rua é errada É a nossa que é certa Aí Você olha pra todos os lados Só que Só que chega um momento Que você já tá andando igual turista Retradado Andando na rua Aí eu olhei pra cá No Brasil quando você olha pra cá Porque tem um carro vindo aqui, né? Eu olhei aqui do nada Vem uma bicicleta Que quase me pegou Falei Ô, arrombado Aí o maluco parou no semáforo Falei Você mesmo, irmão? Tá prestando atenção ou não? Sei como que é a legislação Aqui de vocês Mas no Brasil É pedestre, ciclista É automóvel Então você presta atenção País de primeiro mundo Mas esse tipo de coisa É princípio básico, né? Eu sou turista Primeira vez no país de vocês Eu acho que esse tipo Tem um pouquinho de respeito, ok? Falei isso daí Só que daí eu lembrei Que eu não tava falando inglês E ele não entende português Então ele tava me olhando Uma cara que como se eu tivesse falando E aí no meio da reclamação Eu falei Ok Guilherme, fala pra esse arrombado Que ele tá errado O Guilherme falou Sorry, my friend Mas sorry, seu cu Sorry, sei o que que é Sorry, você Sorry, eu Pra dizer Sorry, nada Você que tá errado Sorry, o Brasil Só gritando Mas é muito ruim É muito ruim Você não saber falar inglês E sabe o que é pior? Você não sabe falar inglês Mas você tá há dois dias Lá você pensa Ah, eu acho que eu sei um pouquinho Eu entendi que ele falou What? Não, a gente fica desse jeito Só que é ilusão O nome disso daí É ilusão Pra comer É pior que isso que tem O que acontece? Eu fui comer por lá Andei bastante lá Fui conhecer a rua do Sherlock Holmes Que é Baker Street 221B A casa dele Eu sou um grande fã Do Sherlock Holmes Então pra mim foi uma alegria imensa E tava eu Admirando, tirando foto pra cacete Do nada chegou a minha produtora Tem um desenho dele assim Da silhueta do Sherlock Bem bonito assim Aí ela chegou e falou Nossa, o Sherlock Falei, ora, ora, temos dois aqui Ai, se fuder Que raiva que me deu Aí tava nós dois Do nada Cheguei com o Guilherme Assim, ó Chapadão Falei, caralho, Sherlock Falei, ora, ora, temos três A gente rodou pra cara Fui comer Aí o que acontece? Eu sou um turista gastronômico Eu não sou um turista que vai pra cidade Acorda cedo e vai pro lugar Esse tipo de turista Sabe o que é? É o que? Cheira a cocaína Que sete da manhã Tá bom, gente? Vamos Ai, você tá dormindo em euros Vai tomar no seu cu Um euro arrombado Vamos amanhã Ele fala Amanhã não, hoje Fala Vai Eu sou um turista que gosta de comer Fui comer lá Só que eu vou dizer um negócio pra você Me decepcionei Fui comer o breakfest deles Que é o breakfest que a gente vê no filme Breakfest é aquela que tem um negócio Um bacon, um pão Aí ovo Um ovo mexido Aí um ovo cozido É um ovo portadinho assim Aí um omelete É um omelete com três tipos de ovo Aí um É, eu acho que breakfest traduzindo É gracena e barbosa Aí só tem ovo no bagulho Se é gostoso, eu não sei Mas você sai peidando Que nem um desgraçado É um pê do inglês, né? Pê do britânico E aí eu Eu comi isso daí Mas a coisa que mais me decepcionou Foi a manteiga de amendoim Puta que pariu Manteiga de amendoim Dá uma raiva da manteiga de amendoim Sabe por quê? Que a gente viu em filme A gente cresceu vendo manteiga de amendoim Tudo bem, amor? Com você aqui, moço? Tudo bem? Tá bem? Tá falando da manteiga de amendoim Manteiga de amendoim Manteiga de amendoim A gente acha que é bom Porque a gente viu no Querido encolher as crianças A gente viu nos filmes A gente falou Nossa, deve ser gostoso Comprei Mano, comprei o bagulho Falei, deve ser muito gostoso Comprei pão Uma vez não tem Passei nas duas batidas E quem é pobre Sabe que é desaforo Passar nas duas A hora que eu tava passando A segunda fatia Minha mãe saiu do boeiro Falei, não tem mais gente pra comer Nossa, mas passei Nossa senhora Eu tirei foto E fiz tudo A hora que eu fui comer Eu fiz Nossa, o bagulho Eu achei que era paçoquito O bagulho É hipoglose marrom Olha que bosta Uma bosta Uma bosta Só que aí você quer sair pra comer Às vezes Você acha que vai ser Você vai ser bom Você fala Não, eu já tô falando algumas coisas Eu consigo desenrolar Não é possível que eu não vou conseguir desenrolar Eu consigo Aí a gente foi comer uma hora O Gui não tava Foi eu e minha produtora O Gui não foi Porque o Gui não come carne Como que é o nome de pessoa Que não come carne? É viado E aí ele Aí Foi só a minha produtora E a gente foi no negócio Que é tipo o samba Sabe o samba? Samba, sabe o samba E aí Já receberam o áudio Dessa véia Que tava abrindo um samba Perto da casa dela E ela manda Amiga, abriu um samba aqui Sabe o samba? Samba, sabe o samba? Samba E eu vou dizer pra você Depois que eu recebi esse áudio Eu nunca mais consigo dormir Sem pensar nesse áudio Às vezes dá uma da manhã Eu falo Não, agora eu vou dormir Agora eu vou dormir Ela falou Sabe o samba, samba Aí a minha função agora É passar pra frente Sabe o samba, samba Aí eu fui nesse restaurante Sabe o samba, samba Era tipo isso daí Aí eu fui nesse restaurante Eu falei Não, deixa que eu peço Quando eu vi Era tipo o samba Sabe o samba, sabe o samba Eu entrei Eu entrei pra ir pegar Eu pensei Mano, eu não vou conseguir nem fudendo Se eu não samba Eu ir daqui Eu já me fodo Eu não samba brasileiro Que ela fala Queijo, prato, queijo, minha Queijo, queijo Queijo Tomate, tomate, tomate Queijo, tomate Mas teve uma vez Que eu fui no samba Que eu saí só com o recheio Sem o pão Parecendo um retardado Só com o recheio Assim na mão Três almôndega Queijo Queijo Queijo, 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 dobro, dobro Cadê seu pão? Não, é negócio do glúten Aí eu não ia conseguir nem fudendo Se eu não conseguir Não consigo No Brasil Eu não vou conseguir nem fudendo Eu não consigo no Brasil Imagina lá Cheese 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 Ia sair só comendo cheese Só no bagulho Aí eu falei Mano, não vou Aí eu fui chegando pertinho Tinha lá Promoção, hot dog Aí eu falei Ah, hot dog, eu sei Aí eu falei Hello, my friend Two hot dogs, please Foi bem, não foi bem? Hello, my friend Two hot dogs, please Ele falou Oh, two hot dogs É Three or five Falei, eu sou o cara do tio Two hot dogs Ele falou Ok, man Three or five Two mesmo Two Three or five Two 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 Ele falou Man, three or five Foi two Tô falando Two Não chegou o momento Que eu comecei a me questionar Se two era dois Mesmo Eu falei Esses malucos da Willard São os arrombados Eles falaram Que two era Two É two Foi two 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 Aí ele falou Three Three or five Era o preço Três e cinco Fez Three or five Fez Ah Aí ele Three or five Falei Sorry Graças E fui embora Muito burro Muito burro É muito burro Aí minha produtora Falei, cadê o hot dog Falei, que porra de hot dog Aqui Vou passar mal com hot dog Aqui na Inglaterra Não tem nem plano de saúde Não cobre nem no Brasil Nosso plano de saúde Não tem um shoes Não tem um shoes Pra salvar nós Shoes é shoes Inglês E aí eu Aí eu Aí falaram Vamos comer um outro bagulho Que eu gosto muito de comer A comida local sempre Eu comi o pastel de Belém Em Portugal Fui comer o Fish and chips Que é tipo o nosso cachorro quente aqui O nosso chi salado Que tem por aí Lá é o fish and chips Tem tudo quanto é lugar A gente foi no mais famoso Que é o fish and chips Que tinha lá Aí sentamos pra comer Eu e a produtora O Gui não foi, né? Porque ele não come Como que é o nome? É gay E aí a gente Aí a gente sentou pra comer Tirei foto Instagram Falei Eu na Inglaterra Marquei Fiz todos os negócios Que pobre faz E aí falei Agora eu vou comer Quando eu peguei pra comer Eu dei uma garfada No meu fish Tinha um cabelo Que bosta, né? Puta, que desgraça Foi assim Falei Oh, fuck Minha produtora falou What? Falei Um cabelo no meu fish Daí ela falou Tira Eu tirei E joguei Ela falou Vai, agora come Não, eu vou comer Ela falou Como não vai comer? Vai ficar sem comer? Não, eu vou reclamar Ela falou Falei 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 Sim, em Londres Eu sou pobre no Brasil Você acha que eu deixei De ser pobre? Falei Vou reclamar Só que o problema Foi o seguinte Eu fui reclamar Falei Mano, deu nove libras Ah, 27, 12 Sei lá Aí eu Não sei qual era o réu Na época Aí eu Aí o problema Foi que eu tirei o cabelo Eu tirei o cabelo E fui Só que eu tava certo Que tinha o cabelo Não preciso apresentar um corpo Pra dizer que teve uma morte Não é? Tá aí o goleiro Bruno E aí eu Aí eu fui Com o peixe gigante Soltei o peixe Parecia um Tava fazendo um drop De mic Soltei e falei Hello, meu amigo Aí ele virou e falou Hi Eu falei Seguinte Seguinte I am Eat The fish and chips No cantinho When I am Find One Cabelo And my fish Ele falou What, man? Eu falei I am Find One Cabelo And my fish Ele falou Man Eu falei I am Find One Cabelo And my fish Falou Man Sorry Eu falei No sorry I am Finding One Cabelo Ele falou Beautiful Falou No Não tenta me agradar I am Find One Cabelo And my fish Fish and Eu comecei a trocar a ordem das palavras Porque eu não consegui lembrar o cabelo Então eu falei Talvez trocando a ordem Eu falei Cabelo 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 And my fish Ele não conseguiu entender Eu falei Man Cabelo E eu não conseguia E meu cérebro dentro Tentando lembrar Como que é Como que é fish Cara, fish a gente já sabe Como que é cabelo Como que é O chão lá passa Sabe o samba E sabe Não E puxando E revirando tudo Ó a páscara Nunca usamos essa merda E puxando tudo E eu tentando lembrar Passando vergonha Passando cada vez Um idiota Cabelo Cabelo E eu consegui lembrar Como que era Porque eu cresci em vila E em vila Não chama cabeleireiro Chama hair Mas não é hair Que eu lembrei Eu lembrei o nome todo Então foi Rosemary Hair Então do lado Meu cérebro falou Encontrei E jogou pra minha boca Minha boca falou I am finding One Rosemary hair In my fish Ele falou Rosemary what? Eu falei Rosemary hair In sex Aí ele olhou Aplausos Aplausos